Velha, você tá mais magra, sabia? Tô bem. Tá linda. Xinga minha amiga Maria. E aí, Maria? Vai se fuder, que nome comum. Fota de criatividade dos seus pais, hein? Linda, te amo, gostosa. Obrigada. Amo suas lives. Beijos, travete. Vai se fuder, seu desgraçado. Então, precisando mesmo de um mordomo, de alguém pra conseguir, sei lá, né? Fazer as coisas pra mim, você pode fazer essas coisas? Ué, dependendo das coisas aí, que com certeza vai com prazer, minha querida. Ah, é? Com prazer. Ai, que leal. Como eu disse, eu daria minha alma para o satanás, né? Só recapitulando, eu daria minha alma pra mim pra você. Daria. Ai, eu gosto de pisar no saco. Sério? Então pisa aqui agora. Me pisa. Ai, toma. Eita. Ai, você pisou pra pisar. Será que eu ajudo ele, gente? Ou levo ele pro sacrifício? É porque eu já matei ele, né? Eu tô com pena de matar de novo. Mas eu não sabia que eu tinha matado ele. Ele meio que avisou, né? Catarina. Oi, oi. Eu vou tomar um tratamento aqui. Você vai me esperar? Ah, beleza. Faz o tratamento aí. Acho que eu vou conversar com as minhas amigas. Vai lá. Ai, eu aviso você, viu? Oi, oi. Oi, oi. Tudo bom, querida? Tudo. Então, cadê a Naomi? Ela disse que foi ali no médico. Quer ter o piquenique, né? Então, mas eu vou... Será que eu vou com essa roupa? Acho que eu tenho que trocar. Ah, precisa trocar. Ah, posso trocar, né? Oi, oi. A gente vai no piquenique, é melhor a gente ir no meu carro, que tem quatro, né? Oi. Aí depois eu vou trabalhar um pouco, que a mecânica hoje precisa de gente. E aí ela falou assim pra levar um regional, sabe? O gay? Isso, o mazorrado. Isso, o mazorrado. O machão, a gente só leva ele. A gente só leva ele, entendeu? E ela aqui vai ser a brincadeira também. Isso, vai ser linguição. Ah, que delícia. Ah, é? Olha, você gosta de sexo no piquenique, mulher? Ah, acho que nunca fiz. Talvez seja diferente. Ah, tem cara que já fez sim, viu? Não, nunca fiz. Não, não. Não, não. Lá na mecânica dá pra fazer. Opa! Meu Deus, opa. E aí, eu não, eu não tô indo no piquenique com a gente. Tudo bom? E aí, gostosa, como é que você tá? Eu tô ótima. Deixa eu ver aqui a Lilith. Você tá cheirosa hoje, hein? A Lilith tava no carro comigo, amiga. Será que ela caiu? Eu tô na carro. Ah, meu Deus do céu. Ah, não. Ela tava... Ai, deixa ela. Se ela caiu, eu tô com pressa pra gente fazer um piquenique bem gostoso. É o seguinte, vai ter o que lá? Vai ter putaria? Ai, claro. Depende de você. Ainda mais com três mulheres... Três mulheres não, né? Quatro mulheres bem gostosas. Eu aguento, hein? Será que você aguenta? Eu aguento, hein? Eu tô cavalo, eu tô cavalo. Eu tô cavalo. Você aguenta quatro cereais ou quatro cereais? É claro que eu não aguento. Um minuto pra cada uma, hein? Eu tô cavalo. Que isso? Vocês estão duvidando da minha masculinidade? Eu tô com fome, eu sou macho. Eu aguento até uma hora, se quiser, pra cada, tá? Ai, é aqui que é o pequenino. Nossa, que rabão, hein? Ai, obrigada. Você tá no portafol, quietinha. Nossa, que rabão. Essa subida é ruim pra mim. Ai, é ruim mesmo. Olha as minhas pernas, dá até a beleza. Ai, escravo. Eu só queria aqui, gente. Olha que legal. Pois é. Gostei, hein? Que lugar é? Que lugar é? Que lugar é? Que lugar é meio bíblico? É, é aqui. Você tem que chegar bem pertinho de mim. Vem aqui, meu amor. Pra eu já chegar. Isso, isso. Vem, você é o nosso banquete hoje. Você é o nosso banquete, meu amor. Vai soltar as frangas no inferno. Ai, que delícia. Será que já estou sentindo aquela força gostosa? Olha, já estou sentindo uma força. Uma força boa aqui, hein? Isso. Ai, olha isso. Que delícia. Que delícia. Olha aí. Assim eu vou ficando cada vez mais poderosa. Cada vez. Ai, muito obrigada, viu? É um sacrifício. É um sacrifício. É um sacrifício. É um sacrifício. Olha, Katia. Eu trouxe aqui. Pois é. Porque a Catarina precisa de aliadas. Ela precisa de tornar poderosa. E precisamos de mulheres, de pessoas. Mulheres fortes. Fortes. Que consiga trazer mais presas para mim. Que eu ficando forte, vocês vão ficar fortes também. Em breve, a gente vai iniciar aí a Naomi na bruxaria. E se você se comportar bem, bonitinho, né? A Naomi disse que eu confio em você, né? Se não, eu teria matado você também, junto com o gay. Ai, obrigada. Mas, né? Vamos confiar. Eu já estou confiando aqui que a Naomi não é de confiança. Eu sou de segredo, sim. E além disso, eu consigo vários contatinhos na mecânica. Olha aí. Você tem vários contatinhos. Eu consigo. Ela conhece a Cafaela, parece. Você conhece a Cafaela? Já vi ela, mas nunca conversei. Ah, eu já vi. Já vi o namorado dela ainda arrumar o carro. Ah lá, já vai ser mais fácil, gente. Você poderia deixar um sem marró do carro dela. A mulher também. Será que pode fazer isso? Tipo, pode ser atendente deles, né, Naomi? Ah, você pode falar pra vocês. Se você ver um chamado dela, aí você fala, olha, estou atendendo o chamado da Cafaela. Aí eu chego lá, já pego a corda, laço a vaca e trago pra cá. Agora, o que você acha de ser iniciada ou Naomi? Pois é, Naomi, acho que seria uma boa, hein? Vamos lá? Eu quero ser iniciada. Vamos lá. O que tem que fazer? Vamos ser iniciada. Eu tenho que ir aonde? Bora. Agora, como é que faz aqui? Vai lá no meio. Vai lá no meio. Vai lá no meio. Uhum. Olha aí. Ursula. Olá, crianças. Olá, Ursula. E que bom, eu posso ajudá-las. Com essa aprendiz querendo essa carreira ingrata de bruxa. Qual o seu nome, criança? O meu é Naomi. Naomi. Pois bem, Naomi, se ajoelhe, hein? Claro. Ajoelho já sabe, hein? E ajoelho já sabe, amor. Bom, criança, agora me diga, o que você ganha sendo uma de nós? E qual as suas intenções? Eu quero ser uma seguidora fiel e leal com vocês. Uma seguidora? Mas o que, criança? Eu quero sempre servir. Como que eu posso te dizer? Como posso te dizer? Eu quero ser leal a todas vocês. As minhas irmãs. Todas as irmãs. E já sabe, né, criança? Depois que tá dentro, só sai morta. Minha intenção não é sair, Ursula. Pois bem, filhas, se aproximem. Concentre suas energias no centro do pentagrama. Pois bem, crianças, recitem depois de mim. Vismatos e incêndia. Vismatos e incêndia. Escute as palavras que as brujas lhe digam. Escute as palavras que as brujas lhe digam. E pedo de novo, criança. Estudo novamente. Vismatos e incêndia. Vismatos e incêndia. Criança, levante-se. Agora, receba o poder que as suas irmãs estão te dando. Receba. Se afastem, crianças. Receba, receba. Receba, receba. Receba, receba. E isso, criança. Morra e renasça com uma nova criatura. Agora, criança. Eu vou lhe dar um presente. Uma burra. Agora, para completar a ligação das bruxas. Use a sua força em mim. Agora sim, hein? Eu vou lhe dar um presente. Eu vou lhe dar um presente.